Olá! Que bom que você veio hoje. Essa é a nossa primeira videoaula do conteúdo do primeiro ano do Ensino Médio. E nós vamos começar com o tópico de conjuntos. Ok? Vamos lá? O que é um conjunto? Como o nome sugere, conjunto é uma coleção de elementos. Por exemplo, conjunto dos alunos do IFSUL. Ao fazer essa afirmação, eu sei muito bem quem são os elementos desse conjunto. São todos os alunos do IFSUL. Outro exemplo, conjunto dos números primos. Ao fazer essa afirmação, eu sei que os elementos são todos os números primos que existem. Ok? Se um elemento faz parte do conjunto, dizemos que ele pertence ao conjunto. E utilizamos aquele símbolo, um E arredondado, que é o símbolo de pertence. Utilizamos ele para representar a relação de pertinência. Por exemplo, se o conjunto A é formado pelos elementos 1, 2 e 3, se eles são separados por vírgula, os elementos do conjunto, dizemos que o 2 pertence ao A e que o 4 não pertence ao A. O símbolo de não pertence, portanto, é o símbolo E com o traço, indicando que ele não está dentro do conjunto A. Como é que eu represento um conjunto? Um conjunto pode ser representado por extensão ou por compreensão. Por extensão é o que o nome sugere. Todos os elementos estão dentro do conjunto discriminados. Por exemplo, o conjunto A é formado pelos elementos A, E, I, O, U. O conjunto B é formado pelos elementos 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, e assim por diante. São os números ímpares. Perceba que, mesmo que não apareça todos, eu sei claramente quais são os elementos do conjunto B. Porque a ideia, o reticências ali, dá uma ideia de continuidade que representa todos os números ímpares. Isso é a forma por extensão. Agora, a forma por compreensão não aparece os elementos, aparece a ideia. Por exemplo, no conjunto A, X pertence aos naturais, tal que X é menor que 5. Aquela barra vertical significa tal que. É uma expressão. Então, pensa bem. X pertence aos naturais, tal que X é menor que 5. Quem são os elementos do conjunto A? X. Quem é o X? Um número natural menor que 5. Então, é outra forma de escrever o conjunto A formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Seria a forma de extensão desse conjunto. E o conjunto B, X tal que X é vogal. Dá a ideia. Porque o conjunto B pode ser representado também pelas letras A, E, I, O, U. Que são as vogais. Tá bom? Essa é a diferença entre a forma de extensão e de compreensão. Conjunto vazio. Conjunto vazio é o conjunto que não tem elementos. Nesse caso, o conjunto é representado por chave sem nada dentro, indicando que não tem elementos. Ou o círculo com o traço, que é o símbolo de vazio. O que é um subconjunto? Dados os dois conjuntos A e B, dizemos que A é um subconjunto de B, se todo elemento do conjunto A é também um elemento do conjunto B. Então, se todo elemento que está no A está no B também, então a gente diz que o A é um subconjunto do B. Indicamos essa relação A está contido em B daquela forma, por um símbolo que parece um C alongado. Então, eu digo que o A está contido no B desse modo. Ou que o B contém A. Daí o C está virado para o outro lado. O conjunto A, formado pelos elementos 0 e 1, é um subconjunto do conjunto B, formado pelos elementos 0, 1 e 2. Por que eu afirmo isso? Porque todo elemento do conjunto A, o 0 e o 1, também é um elemento do conjunto B. Ou seja, o pequeno está dentro do grande. Modo de falar assim, para entender um pouco mais rápido. Então, eu indico que o conjunto formado pelos elementos 0 e 1 está contido no conjunto formado pelos elementos 0, 1 e 2. Ou simplesmente, A está contido em B, porque está discriminado quem é o A e quem é o B. Ok? Observações. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Ou seja, o conjunto vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. Outra consideração. Se o A está contido no B e o B está contido no A, então o A e o B são iguais. Se um está dentro do outro e o outro está dentro do 1, só pode que isso ocorra se um for igual ao outro, tiver os mesmos elementos. Número 3. Escrevemos A não está contido em B se o A não for um subconjunto do B. Ou seja, se tiver um elemento do A que não está dentro do B, então ele não é subconjunto. A gente representa pelo símbolo de está contido com o traço. Os símbolos está contido e contém são usados para relacionar conjunto com conjunto. Se 3 é um elemento de A, dizemos que 3 pertence ao A e não dizemos que o 3 está contido no A. Está contido a gente só usa para relacionar conjunto com conjunto. Ok? Exemplos para finalizar. Dados os conjuntos formados pelos elementos, os conjuntos A formados pelos elementos 1, 2, 3, cuidado agora. Eu vou chamar esse último elemento de chave 4. Não é só 4, é chave 4. É um conjunto dentro de outro conjunto. Tudo bem. E o conjunto B formado pelos elementos 1 e 2. Dados os conjuntos A e B, complete, utilizando pertence, não pertence, está contido, não está contido. Letra A. O 1 é o elemento do A? Sim, porque o 1 está dentro do A. Então a gente usa o símbolo de pertence. 1 pertence ao A. B é um conjunto. Por acaso o B é um subconjunto do A? Ou seja, os elementos do B são elementos do A? Sim. Então é um subconjunto. Portanto eu utilizo o símbolo de está contido. Aqui a letra C ali indica um conjunto. O conjunto formado pelo elemento 2 é um subconjunto do A? Pensa assim. O 2, que é o elemento do conjunto que está ali representado pela chave, está dentro do A? Sim, então é um subconjunto. Portanto eu vou escrever aquele conjunto formado pelo elemento 2 é um subconjunto do conjunto A. 4 é um elemento do A? Não. Quem é um elemento do A não é o 4. Os elementos são separados por vírgula. Separados por vírgula ali tem o 1, o 2, o 3 e o chave 4. Portanto o 4 sozinho não é elemento do A. Portanto não pertence. Letra E. O conjunto formado pelo elemento 1 é um subconjunto do B? Sim, então está contido. O conjunto formado pelo elemento 3 é um subconjunto do B? Não, porque o 3 não está dentro do B. Então não está contido. Lembra, o conjunto vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. Então o conjunto vazio está contido no A, como está contido no B, como está contido em qualquer conjunto. Ok? E a última questão que é um pouco mais delicada. Aquele elemento chave 4 está dentro do A. Eu sei que ele é um conjunto, mas esse conjunto está dentro do A. Portanto ele é um elemento. Se ele é um elemento, ele pertence. Então aquele elemento, chave 4, está dentro do A, então pertence ao A. Eu não posso utilizar o está contido porque para relacionar elemento, eu utilizo o símbolo de pertinência. Pertence ou não pertence. Certo? Número 2. Escreva por extensão os conjuntos indicados abaixo. Olha como é que eu leio o conjunto A. A é formado pelos elementos X, tal que X é igual a 3K e K é um número natural. Calma. Quem são os elementos do conjunto A? X. Quem é o X? É 3 multiplicado por alguma coisa. Quem é essa coisa? Um número natural, lá no final da frase do conjunto. Então se o K é um número natural, o K pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. E se eu fizer 3 vezes 0, dá 0. Esse é o resultado do X. E é o X que é o elemento do A. Portanto, o 0 é um elemento do A. Se eu trocar o K por 1, porque o K é natural. O número 1 é natural. Se eu trocar o K por 1, eu vou fazer 3 vezes 1, 3. Então o X vai ser 3, que é outro elemento do conjunto. Se eu trocar o K por 2, 3 vezes 2, 6. É um outro elemento do conjunto. Se eu trocar o K por 3, 3 vezes 3, 9. 9 é um outro elemento do conjunto. Ou seja, aquela escrita de compreensão ali do conjunto A, nada mais são do que os múltiplos de 3. Portanto, o conjunto A é formado pelos elementos 0, 3, 6, 9 e assim por diante. Tem que colocar o reticências. Segunda afirmação. O conjunto B, X pertence aos naturais, tal que X ao quadrado é menor do que 10. Olha bem. Antes do tal que, são os elementos do conjunto. Então quem é que faz parte do conjunto B? X. Qual o X? O X que elevado ao quadrado resulta menor do que 10. Então pensa. 0 é natural? Sim. 0 ao quadrado é menor do que 10? Sim. Então 0 faz parte do conjunto B. 1. 1 é natural? Sim. 1 ao quadrado é menor do que 10? Sim. Então 1 é um elemento do conjunto B. 2 também, porque 2 ao quadrado é 4. 3 também, porque 3 ao quadrado é 9. Mas o 4 não, porque 4 ao quadrado é 16. E 16 não é menor do que 10. Portanto, os elementos do conjunto B são 0, 1, 2, 3. Esses são os elementos do conjunto B que formam o conjunto B. Último. O conjunto C é formado por X natural, tal que 2 multiplicado por X mais 1 resulta em 6. Se tu faz essa conta de cabeça, tu percebe que o X tem que valer 2,5. Porque 2 multiplicado por 2,5 é 5, mais 1 é 6. Então tu percebe que o X que vale ali é 2,5, mas não é natural. E eu só quero, dentro do C, números naturais. Antes do tal Q. X pertence aos naturais. Tal Q, 2X mais 1 é 6. Portanto, não há nenhum elemento que faça parte desse conjunto. Então o conjunto C é o conjunto vazio. Ok, gente? É isso por essa aula. Obrigado pela companhia. Nos vemos por aí. Bons estudos. E aí Obrigado.